Dois Goku Super Saiyajin 4 estrelado, Goku Kidi Zenkai, Goku Namek estrelado, a equipe dele está extremamente forte. Eu não sei se eu levo o grande Saiyaman ou se eu levo o Piccolo, mas vamos usar a equipe Legends Road. Eu vou levar o Piccolo, vai, vamos ver. Começou com o Roche, beleza, temos a vantagem de cores na partida. Tá, ele começou com a vantagem, não tem problema. Será que eu consigo derrotá-lo sem fazer Rise and Rush, cara? Lembrando a vocês que a nossa equipe é Legends Road. Tirou metade do life do Piccolo. Boa, Piccolo, vai lá. Vou usar a Man, agora o nosso equipe está mais forte. O Goku Kidi ficou forte várias vezes pelo Buff do Piccolo que ele entrou na partida. Excelente. Já vou fazer altos. Se a gente derrubar o Goku Kidi Zenkai fica mais fácil, ok? Mudou para o Spark in verde, o Goku Super Saiyajin 4. Adeus, Goku Kidi Zenkai fica mais fácil, ok? Excelente. Vamos virar Super Saiyajin. Mudei de ideia, eu vou fazer o Ryzen, vai. É o Goku Super Saiyajin 4, cara. A equipe dele é forte. E ele defendeu, não adiantou nada, nem dano. O Trunks tirou. Resiste aí, Piccolo. É só uma ultimate do Goku Super Saiyajin 4, cara. Você tem vantagem de cores. Que isso, Garoto. É isso mesmo. Se o Piccolo for derrotado, o nosso time fica mais forte também, tá? E puxa cartas mais depressa. Vamos ver se ele tira dano no especial move. Ah, mudou para o Goku Kidi. Nossa, foi pouquinho. O Piccolo quase não tem dano, né? Aí, agora o nosso time está mais forte. Boa. Vamos dar aqui para o Trunks. Apesar do Trunks estar full estrela, cara. O dano dele ainda está abaixo, tá? Ele ainda não é competitivo. Logo mais, chega Zenkai para a gente fazer com ele. O evento de Zenkai dele ainda não está disponível, tá? Por enquanto, é só aumentar as estrelas mesmo. Resiste aí, Goku Kidi. Fez o Ryzen. Será que o Goku Kidi resiste, cara? O time dele é estrelado, né? Esse Goku, ele está praticamente full estrela, cara. Esse Super Saiyajin 4. Tá, não resistiu. 3 milhões. Beleza, derrubamos. Pode dizer que vencemos sem fazer o Ryzen, né? Ele acertou. Nós não tiramos quase dano nenhum com o Legends Road. Salve, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O evento do Trunks voltou. Dessa vez, nós podemos deixá-lo com 14 estrelas. O evento está simples de fazer. Praticamente todos os adversários do PVE estão no level 1000. Significa que a Bandai facilitou aí para quem está começando o jogo. Ao vencer o Gohan Extreme Vermelho, você recebe aí Z-Power para o Trunks, personagens que ganham bônus no farm. São esses que vocês estão vendo na tela, com exceção do Vegito Spark em roxo. No lugar dele fica o Vegito Super Saiyajin Blue Spark em azul. Como eu não tenho ele, eu coloquei aqui só para preencher o espaço. Mesmo sem ter a equipe completa, eu consegui farmar 250 Z-Power em uma única barra com 10 de energia. Eu gastei ao todo para deixar o meu Trunks com 14 estrelas, 500 Skip Tickets. A partir da sétima estrela amarela, gastei mais ou menos 100 tickets com 5 de energia. Me sobraram aqui ainda 104. A Bandai deixou bem mais fácil do que os últimos, no caso o Android 21 e o Goku do Dragon Ball Z Kakarot. O evento não tem segredo. Para farmar o Z-Power é aqui na fase do Gohan. Para farmar Rising Souls e Super Souls é na fase do Trunks e do Goku. Completem primeiro todos os challenges para facilitar o farm de vocês. Meu Trunks já está full, por isso que eu não completei o challenge nessas fases. Além de deixar ele no máximo, esse evento deu bastante cristais, cara. Olha ali em cima. Já estou com 3.300 cristais. Nas notícias, fala que o evento dele vai ficar disponível até 1º de Julho. Você tem bastante tempo para deixá-lo no máximo. Aqui mostra todos os personagens bônus. O Omega Shinron, o Goku Super Saiyan 4 e o Spark em Verde também dão bônus na hora do farm. E mais abaixo, há o aviso sobre Zenkai Awakening. A partir do dia 10 de Junho, o evento para fazer Zenkai nele fica disponível. A Zenkai Ability dele vai favorecer a Tag Legends Road também, igual o Goku Ki de Zenkai. Quando estiver no nível 4, oferece 25% de Strike Blast Attack, 20% de Strike Blast Defense. Quando ele estiver na forma de Super Saiyajin, a main ability você compra um especial move, restaura o life em 20% e o Ki em 50% e ele ganha mais 50% de dano no especial move. A especial skill aumenta o dano de Strike dos aliados em 25% durante 20 segundos. A primeira habilidade, ele ganha mais 20% de dano para cada membro de batalha derrotado. Se um desses aliados for o Gohan derrotado, ele reduz o custo do Strike em menos 5 e ganha mais 50% na velocidade de recuperar o Ki. Ele ganha 30% de dano no Blast. Se você tiver aliados Future ou Legends Road como membro de batalha, esse efeito não pode ser cancelado. E 30% de dano no Strike, se o aliado for o Gohan, esse efeito também não pode ser cancelado. Para cada carta de Strike que você usar com ele, os aliados da Tag Future e Legends Road ganham mais 10% de dano no Strike durante 15 segundos. E para cada carta de Blast que você usar, os mesmos aliados ganham mais 10% de dano no Blast durante 15 segundos. Depois que ele se transforma em Super Saiyajin. Depois de 10 segundos ele ganha mais 20% de dano, esse efeito não pode ser cancelado. Depois de 25 segundos ele reduz o dano que ele recebe em 20% e esse efeito não pode ser cancelado. Depois de 40 segundos ele ganha mais 20% de dano e esse efeito não pode ser cancelado. A main ability e as novas habilidades únicas vão deixar ele extremamente forte. Então vale a pena você deixá-lo com 7 estrelas vermelhas agora. E a partir do dia 10 fazer Zenkai Awakening nele. Principalmente para quem já tem o Goku criança Zenkai. A equipe Legends Road vai ficar forte e competitiva. No começo do vídeo eu usei o Goku criança, o Trunks e o Pico. Apesar do resultado ter sido positivo na batalha, esses três juntos não tem uma sinergia muito boa. Porque eles vão comprar mais cartas de Blast. E o forte do Goku criança e do Trunks é Striker Attack. O ideal para o time Legends Road vai ser usar esse Gohan, o Trunks jovem com transformação Zenkai e o Goku criança Zenkai. Até o momento esses são os status do Trunks. São bons status, mas a main ability e as habilidades únicas dele estão bem ultrapassadas. Nós só conseguimos vencer a primeira batalha graças ao Goku criança. Daqui a uns dias isso vai ser diferente. Esse carinha aqui vai derrubar muita gente lá no PVP. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que tenham gostado. Muito obrigado pelo acesso. Até os próximos vídeos. E salve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda Adriana Zanotto